2.16 A fé inovirante é problema credor de melhor atenção em todos os tempos, a fim de que os discípulos do Evangelho compreendam com clareza que o ideal mais novo, sem trabalho que o materialize em benefício de todos, será sempre uma soberba paisagem produtiva. O que diremos de um motor precioso do qual ninguém se utiliza? De uma fonte que não se movimente para fertilizar o fundo? De uma luz que não se radia? Confiaremos com segurança em determinada semente. Todavia, se não a plantamos, em que redundará nossa expectativa, se não em simples utilidade? Sustentaremos absoluta esperança nas obras que a tora de madeira nos fornecerá. Mas se não...